E aí, turma, tudo bem com vocês? Como é que vão? Tempos meio difíceis, né, velho? Muita gente maldosa, fofoqueira, né? Tudo caro, dinheiro curto, problemas aí no Brasil, no mundo. Mas a gente tem que ter fé. A esperança, muita gente diz que é a última que morre, mas pra mim a esperança não morre nunca. Passo eu, passo o mundo, mas a esperança tem que continuar. E a gente tem que trabalhar a espiritualidade pra continuar a viver. Então, eu tenho o hábito de abrir a Bíblia sempre aleatoriamente. Já li a Bíblia toda, algumas vezes, já fiz estudos bíblicos e tal. Mas atualmente eu abro a Bíblia de forma aleatória e ela sempre tem uma resposta boa. E hoje, veio com... Eu abri aqui em Eclesiastes 7, né? E aqui tem o capítulo de... Eclesiastes 7, versículo de 8 a 12. E olha só que atual hoje. Acompanha aqui comigo. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto a sabedoria como o dinheiro dão proteção. Mas somente a sabedoria... Preserva a vida. Sabedoria preserva a vida. Então vamos pedir a Deus sabedoria. Salomão, que foi o homem mais rico comentado na Bíblia, tecnicamente pediu sabedoria a Deus desde os 14 anos. E se tornou afortunado. Seja afortunado você também. Um grande abraço. Tchau, tchau.